Isso aí galera, começando segunda-feira, semana aí com os filhotes, mando treinar graças a Deus. Tencemos uma grande dificuldade agora sábado, passando a Imperatriz, se Deus quiser vai dar tudo certo. Firme na rocha, Deus no comando, Caveira! Isso aí galera, iniciando semana, treinando com a família, recuperando aí as energias. Que Deus os abençoe, Deus abençoe a todo mundo e ótima semana a todos. Hey, Caveira! Isso aí galera, focado no objetivo, treinando com a família, sempre pronto. Hey, Caveira! Caveira! Isso aí galera, começando mais uma semana abençoada, foco no objetivo, hey, Caveira! Isso aí, Deus no comando, vamos em frente, obrigado a todo mundo que sempre está nos apoiando, torcendo aí pela família brasileira do MMA. Isso aí galera, boa semana, vamos em frente! GENIG! Caveira!